As reparações históricas e as políticas de reconciliação podem assumir diversas formas, mas todas elas exigem diálogo. É um debate sobre reconhecimento e é um debate sobre reconciliação. Não estamos a falar apenas de vítimas do passado. Estamos a falar também de vítimas do presente, de assassinatos como os de Bruno Candé e de Luís Giovanni, da violência policial e humilhação de Cláudia Simões e dos seus filhos, da sobreexploração dos portugueses negros e dos imigrantes que nos fazem ansiar por um país e por um mundo mais justos. Ainda hoje, os povos dos continentes colonizados sofrem as consequências deste passado e das relações económicas desiguais. A Europa está a lidar com o seu passado. A escolha que temos de fazer é entre acompanharmos este debate europeu ou ficarmos amarrados à propaganda antiga, repetindo um tempo de proibição e de censura. O Chega viu nas declarações mais recentes do Presidente um pretexto para o ódio e para uma vigança contra a democracia. Decidiu apocar a Constituição e a dignidade da pátria que diz defender com uma acusação absurda de traição que faz de Portugal uma anedota internacional. Se fosse levado a sério, o Presidente arriscaria 10 anos de prisão. Eu pergunto-lhe, Dr. Ventura, é essa a pena para quem tem uma opinião diferente da do Chega? 10 anos de prisão? É essa a pena para discordar do Dr. André Ventura? A guerrilha partidária do Chega, a pouca o país que amamos, polui a democracia e promove o pior dos insultos à história de Portugal. Esse insulto é a ignorância e a falsificação. Tenham vergonha!